Olá pessoal, tudo bem? Comandarei de novo, tudo bem com vocês aí? O pessoal trouxe um vídeo para mostrar para vocês aqui Por que eu fiz um degrau aqui no batente da minha casa Tudo bem? Se você gostar do canal, aqui o vídeo ficou útil Não esqueça de se inscrever, se dar um like, compartilhar para ajudar o crescimento do canal Comenta também o que eu estou conversando com vocês, beleza? Olha aqui, estou mostrando aqui Uma pessoa me perguntou esses dias sobre esse degrau aqui Entendeu? Olha aqui, foi feito um degrau aqui na parte de baixo Que eu fiz aqui, essa aqui, essa parte de baixo aqui Esse aqui Entendeu? Foi feito, eu fiz Só que a altura que tinha aqui, dali Olha, dali aqui Aí ficaria muito alto Mas aqui se tornou, se fosse subir aqui O pé daqui Ficaria muito alto Olha aqui, uma trena aqui Vou mostrar aqui Olha aqui, está dando aqui 38,5 cm Olha aqui Olha aqui Olha o dedo que está aqui Entendeu? Olha lá Daqui 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 embaixo Ficou muito alto eu subi Aqui, olha, o degrau Aqui tem o que? O degrau tem 20 cm Aqui Da altura que está aqui Olha aqui 20 cm Esse de cima aqui tem 17,5 cm Então ficou baixo Aí eu fiz esse aqui Um degrau aqui Aí se tornou dois Por causa do que? Por causa que ali tem 39 cm Essa altura Então eu fiz esse de baixo aqui E ficou esse de cima aqui Um degrau de cima também Formou um degrau aqui de cima Entendeu? Eu fiz nesse aqui E tem esse aqui Então se tornou dois degrau Conferi aqui Aí Deu 38,5 cm Falei 39, 38,5 cm Aqui Então eu tenho que fazer um degrau Para poder ficar mais baixo Para subir E aí se tornou dois degrau Agora aqui Tem aqui também É Não tem que ter feito Ele já Olha a altura Ele está aqui Olha aqui Vou descer aqui Olha a altura Entendeu? Aqui precisamos de fazer um degrau Também Para se tornar Dois degrau Aqui Contador de altura Aqui É mais alto Que lá Que está dando 40 39,5 cm 39,5 cm Aí no caso Eu teria que fazer um degrau Aqui assim A altura aqui De 20 cm Muito né Aqui ó Essa altura aqui Aqui assim Nessa altura Aí ficaria um degrau Aqui E outra aqui Ele ficaria dois Eu já fiz Eu já até descuidei aqui E não fiz o degrau Entendeu? Para a gente subir aqui Ficou muito alto Entendeu? Está dando 39,5 cm De altura É muito alto Para se der subir Então deu certo Fazer mais um degrau Aqui para se tornar dois Faz um de 20 cm Embaixo Aqui ó 20 cm Aqui quer ver? Quando der no de cima E 20 cm Aqui ó Nessa altura aqui Olha aqui Um pouco aqui agora Olha aí E de cima Aqui fica com 19,5 cm Então fica mais fácil Entendeu? Fica mais fácil subir Eu coloco o pé aqui assim Aí fica o outro aqui Mais baixo Aqui ó Aqui fica muito alto Ele subindo aqui Forçando a perna Entendeu? E agora tem aquele Ele ia pegar o dentro de casa Ele é mais menor Acho que é mais baixa Vamos ver como está dando aqui Está dando 16 cm 16 cm Aqui Olha aqui Vamos ver meu Deus aqui 16 cm Que já é bem baixa É isso aqui Tem que No caso Não dá muito degrau Se dá Desnível na casa Tem que fazer uns degrau Poder estar Subindo Entendeu? E o degrau Não pode ser muito alto Não Senão machuca A perna da gente Aí eu vou estar Provenciando logo Para convencer Consegui fazer Essa aqui Para poder Olha Muito alto Para poder estar Ficando mais Manso aqui Entendeu? Deixo subir Então é isso Pessoal É um novo vídeo Para você nos nossos canais Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Se dá um like Compartilha Para ajudar no crescimento Do canal Comenta aí O que você vai começar Com vocês Tudo bem? Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau